Rapaz, o assunto é só que riqueza. Estou no fundo de um poço externo de 20 metros de profundidade. Fui contratado para fazer uma drenagem por lateral aqui, para aumentar a vazão de água. Ela estava produzindo 4.000 litros de água por hora. A gente fez o teste. Aí o piso escuro aqui, 12 metros para lateral, aumentou 1.000 litros. Passou a dar 5.000 litros de água por hora. Rapaz, tem base um trem desse, cara? É uma cachoeira todinha, subterrânea. 20 metros só de profundidade. Que lugar abençoado. Aqui mesmo onde eu moro aqui, menos de 60 metros você não acha água. Poço artesiano, né? Cisterna aqui eu não conheço nenhuma. Aqui ninguém faz, né? Eu sei que em alguns locais do país tem gente que fura de braço ali cisterna, na mão, né? Mais de 100 metros. Mas aqui ninguém faz porque é areia e tem muita pedra, né? Então é inviável você fazer cisterna, né? Agora nesse caso, 20 metros de cisterna. Uma água limpa, bem suada dessa aí. E um ouro, né? Eita, pega. Então você é aí, cara? Obrigado.